É dado no dia 31 de março, caminhando para 1º de abril. Existia o famigerado DOPS, que era o Departamento de Ordem e Política Social. Isso era o terror dos sindicalistas, porque, por exemplo, para você ser dirigente sindical, você tinha que ter o atestado de ideologia. Você tinha que chegar no DOPS, se apresentar e dizer, olha, eu sou candidato a presidente do Sindicato X e quero o meu atestado de ideologia. Os caras passam daqui a dois dias. Se você tivesse compromisso com a esquerda, por exemplo, eles te davam lá, pessoa inapta para dirigir o movimento sindical. O marco compreu continuou até a Revolução, né? E na época da Revolução foi aí que demandou, né? Foi perseguido, ele mesmo com o veia. Entrar lá no sindicato chutando porta, levando livro e aquela coisa toda de violência, né? Acorda amor, eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que aflição era dura, numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura, chame, 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 chame ladrão, chame ladrão.